E aí, pessoal, beleza? Voltando aqui com The Legend of Zelda Tears of the Kingdom, fazendo aqui a Suariwak Shrine, em Gerudo Highlands. Essa shrine fica dentro de uma das bases do clã Iga e para entrar lá tem que ser disfarçado. Como já mostrei como pegar o traje de disfarce, deixarei o link no card e na descrição. Se não for do clã, nem entra aqui. É só vestir o traje e eu deixei um escudo com escada de dragão de fogo, porque estava frio e o traje não dá proteção. Aqui você só poderá avançar se for um membro Blademaster, e para isso é necessário concluir uma prova. Que é para colocar bananas nas estátuas marcadas no mapa. Mmh 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Agora é só voltar e falar com aquele cara. Tchau. Na base do clã Yiga tem desconto em alguns itens para quem é Blade Master. E é isso, agora é só entrar na porta ali atrás. Tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL